Olá Porto, eu sou a vossa colega, um pouco de um talento também no Curso Alí, do Enfimus. Muito boa sorte para você aqui na lista. É veterinária. É capaz de me terem enganado. Vá em cima. Vá em cima. Vá em cima. Música 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 Como o teu galeão e uma garrafa de ronco Eu era tua e vive mais loura Como todos rios, todos durou Eu me vejo o no cu Eu vou no cu Eu não vou é tua Eu não vou é tua Eu vou assim de pijama Eu não vou é tua Eu não vou é tua Eu não vou é tua Eu não quero ver minha gata Sua Jane é que tu tá atrás A Julieta do meu atanhar Sinto a calcavar Tentando perguntar A prestagem do meu baixo O meu pai Nos tesouros Nos comemos nos banháis Tocamos animados Eu já comi a sorrir O pai na frente a mim Já comi a sorrir Me precisa de cantar O meu pai sabe o que está fazendo Eu tenho que cantar Eu tenho que ser Não é um cão Eu tenho que ser Meu pai Obrigado.